Música 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 Aparece também Música O que você tem que me mudar do mundo? Música Chlorou, chorou Mas não cời alguém Aquela e minha Se escape conver não foi Que é que não sai por ali Ainda não foi Suaателей foi O meu país vai trabalhar Ainda deu um risco na porta Eu ia encontrar O barraço que estava no ar O meu barato de chão E o meu país vai trabalhar 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 Acerca é, que levou meu fim, e também minha mulher, acerca é, acerca é, o amor da dor do meu bem, quando me assuste mais, eu vou na dor do meu bem, acerca é, o amor da dor do meu bem, quando me assuste mais, eu vou na dor do meu bem, quando me assuste mais, eu vou na dor do meu bem, quando me assuste mais, eu vou na dor do meu bem, Obrigado.